A cerimônia de posse da prefeita Leninha Romão do PP e dos 11 vereadores eleitos em Uiraúna aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 1º. O evento foi realizado no Uiraúna Tênis Clube e devido à pandemia não houve presença do público, sendo restrito aos eleitos e convidados. Ao lado do seu vice, doutor Arthur, Leninha agradeceu aos ex-prefeitos de Uiraúna pelo apoio e confiança. Ela também destacou que a população entendeu sua mensagem e agora terá um grande governo. Essa filha de Chico Romão, que eu quero inspiração de Deus e de minha mãe imaculada da Conceição nesse momento para falar para vocês no sentimento mais puro e verdadeiro de uma mulher nordestina. Aos médicos e ex-prefeito dessa cidade, doutor Geraldo Nogueira, doutor Laurentino, doutor Paulo, não está presente a doutor Bosco o meu muito obrigado. A você, Glória Jeane, amiga, conselheira, mulher de fibra, que o povo carente de Uiraúna te ama também. Minha caminhada foi com o povo. Quando eu chegava nas casas, que eu pedia para entrar, que eu sentia no sorriso verdadeiro um olhar de sentimento de mudança das pessoas, principalmente as mais carentes. Isso me dava força, isso me dava sustentação, isso me dava ânimo. Quantas e quantas casas eu não pedi, não feche os 100%, não feche o ângulo todo, me dê 5% de chance que eu quero mudar a história do Uiraúna. Pedi muito e acredito que muitos me ouviram, porque nos deram essa vitória, uma vitória que não foi fácil, porque lutar contra um poder, contra uma corrupção, contra o governo, deputado, estadual, federal, contra 10% não é fácil. Mas o povo entendeu e acreditou e deu a vitória à filha de Chico Romão. Muitas vezes eles tocavam o nome de meu pai, achando que ia me ferir. Eu tenho orgulho de ser filha de Chico Romão. Eu sempre digo que sou filha de um homem de muita coragem e de uma mulher de muita fé. E se pedisse para nascer 100 vezes, todas 100, eu queria ser filha de Chico, irmã de Pedro, de Mamédio, de Maria, de Fransquinha, de Expedito, de Santana. E o que mais importante é ser filha de Uiraúna, amar Uiraúna, lutar por esse povo, sonhar por dias melhores, respirar o ar de liberdade e lutar, lutar. Vitória, vitória. Obrigado, Uiraúna. Obrigado, minha terra amada. Segundo o IBGE, o município de Uiraúna tem 15.300 habitantes. O IBGE, o IBGE, o IBGE, o IBGE, o IBGE, o IBGE.